Não aguento mais, sempre fui ensinado a ser forte, por isso agora eu conto os malotes Play de mais sentimento, é o que me deixa forte, faço trap desde os 12... Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado, Lil Koff trazendo um react pesado Sempre depois de 6 horas trazendo os reacts insano aqui no canal Sempre depois de 6 horas do trabalho trazendo hits atrás de hits E sem demora, já sabe, deixa eu dar um like, se inscreve no canal, me deixa eu compartilhar Enquanto mais gente, mais like, mais o nome de trabalho de vocês vai E traga mais um som que o moleque aí, Carlin, aí pediu pra trazer, cara O moleque pediu pra trazer um som aí com parceria dele na voz aí Lil GX777 Fake Chant, a nome da música Com fit de Young Carlin e GS Black aí, bora ouvir esse som Então aí, fake, sweet, aí a nome da música, não sei se tá certa a pronúncia Com Young Carlin e GS Black e Lil GX777 Bora ouvir esse som, na seguida em 3, em 2, em 1, não esquece Corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio E armado até os dentes Trazendo um react consciente Let's get it! Bebe, eu só quero meu cash Mas com você tudo fica difícil Tem que ser fake, vive me iludindo Vive brincando com as coisas que eu sinto Rodeado de mulher E todas elas tem MP5 Ligando no meu celular Sei que cê quer um pouquinho de mim Disse que hoje vai chapar Te apresento o famoso Linha Andando no meu bairro com joias em mim Tenta brigar pra tu ver Mano, você vai morrer Mandra que se foda, aqui é vibe streetwear Tô fudendo sua vadia, Nike Dunk no meu pé Joias que brilham no mundo é só foda Bato na bunda, chacoa e a piroca Desce com a chota, sobe e achota Flexiona esse chota que eu não vou embora Desce com a chota, sobe e achota Flexiona esse chota que eu não vou embora Desce com a chota, sobe e achota Flexiona esse chota que eu não vou embora Desce com a chota, sobe e achota Flexiona esse chota que eu não vou embora Desce com a chota, sobe e achota Flexiona esse chota que eu não vou embora Essa minha beat é mimada Ela sempre desfila cortando joias caras Me deram na noite e depois na praga Fim uma serenata só pra te ver felada Isso não é nada e sangue é pura ilusão Enquanto eu amava, ela nunca ligava No meu coração ela fez de pano de chão Não aguento mais, não aguento mais Sempre fui ensinado a ser forte Por isso agora eu conto os malotes Play, mas sentimento é o que me deixa forte Faço trap desde os doze, por isso fujo do doze Roles brilham mais que diamante Mas continuamente explode seu scan Todo trajado, somente de fé Eu sigo em frente sem dar marcha Yeah, yeah Essas fake shawty's, né? Essa shawty's só me vê como amigo Dei trinta tiros no meu inimigo Bebo eu só quero meu cash Mas com você tudo fica difícil Fakes é fake, vivi me iludindo Vivi brincando com as coisas que eu sinto Odeado de mulher E todas elas tem MPC E está aí seus variado Mais um som aí Canal Liu GX Aí 777 Aí fake Sweet Aí lá na música Com fit de Yuck Carly E GS Black Não sei se tá certo A pronúncia, se errei a pronúncia Desculpa aí galera Que é correria do dia a dia E sabe como que é Então vamos à análise Moleque Carly Aí pediu Nós trouxemos, moleque O trabalho tá bom demais A distribuição de vozes em sana E uma coisa que eu sempre falo que eu gosto É as vozes limpas aí demais Assim mostra o talento de vocês aí E como encaixar as vozes perfeitamente no beat Beat, qualidade sonora, letra, lírica, rítmica Tudo pesado demais Gostou, vocês são moleque Link na descrição da música Aqui no vídeo Já curta em vocês Se inscreve Quanto mais gente Mais like Mais gente Mais like O trabalho de vocês é longe Compartilhe no Instagram Facebook WhatsApp E já sabe Canal de pequenos recursos Mais um do meu coração Estrela na mão Dando reconhecimento a vocês Porque vocês merecem Reconhecimento e oportunidade Então fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's get it